Olá meus irmãos, graças e paz, aqui é o apóstolo Osso Caetano, eu estou fazendo esta oração da devolução da macumba, estou em jejum, inclusive estou no período da festa de Purim, no jejum de Esté durante três dias, sem comer e sem beber, e eu quero fazer essa oração para Deus mudar sua vida. Você vai repetir essa oração comigo, e fará essa oração juntamente comigo durante sete dias, você que não é inscrito, se inscreva no canal antes de começar esta oração, se inscreva agora, ative o sino, eu vou instruir você a vencer o mal, a devolver a macumba para a pessoa que enviou para você, para a pessoa que tentou mal contra a tua vida. Então, eu vou ensinar você, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestade, e contra dominadores do mal, nas regiões celestiais. Então, nós vamos orar a partir de agora, e você vai repetir todas as palavras que eu vou começar a direcionar a partir de agora. Respira bem fundo durante três vezes, solta, respira bem fundo agora, solta, relaxa o teu corpo, e diga assim, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu entro agora, em concordância, nesta oração, com o apóstolo Óscito Caetano, porque a tua palavra diz, que o que dois ligar na terra, será ligado no céu. E eu quero ligar nesse momento, esta oração, nas regiões celestiais. E quero pedir também, que o Senhor envie anjos de guerra, que nos traga cobertura e segurança. Em o nome de Jesus agora, eu quero pedir perdão, pelo meu pecado, pelo pecado da minha casa, pelo pecado dos meus pais, pelo pecado dos meus avós, e pelo pecado dos meus antepassados. Eu quero pedir perdão por todo roubo, todo furto, que houve na minha família, ou através de mim. Eu quero pedir perdão por todo pecado, que eu cometi, consciente ou inconscientemente. Eu quero desligar todos os pecados, na autoridade e no poder do nome de Jesus, das regiões das trevas. E eu quero trazer agora, cada pecado, de adultério, de fornicação, de roubo, de mentira, de idolatria, qualquer pecado. Eu quero trazer diante da luz, e quero dizer ao império das trevas, que eles não têm mais legalidade sobre a minha vida. Então, nesse exato momento, eu peço, meu Deus, me cubra com teu sangue e me reme de todos os meus pecados. Faça remissão agora, Senhor, de todos os meus pecados, através do teu sangue. O teu sangue, que nos purifica de todo o pecado. Em nome de Jesus, toda obra que foi feita, no timbó, no candomblé, na magia negra, na mesa branca, na mesa preta, na estrada, na mata virgem, no cruzeiro, na beira da praia, na porta do cemitério. Todo o trabalho que foi invocado, as entidades, com o meu nome, com uma veste, com uma fotografia, qualquer pertence, que pertence a mim, eu quero, no poder do nome de Jesus, pedir ao Senhor Jesus, que envie um anjo agora, e destrua todo o altar, que foi levantado a Satanás e aos seus demônios contra a minha vida. Todo o trabalho que foi feito com a Pombagira, com o Exum da Morte, com o Exum do Lodo, toda a entidade que recebeu o presente para fazer esse trabalho. A Pombagira Rainha, a Pombagira Cigana, a Pombagira Maria Padilha, a Dama da Noite, a Maria Quitéria, o Exum da Morte, o Exum do Lodo, o Exum do Sete Cadeado, o Exum da Sete Catatumba, o Exum do Sete Nó, o Exum do Tempo, toda a linhagem de Exum que foi contratado para destruir a minha vida, a minha família, meu casamento, minhas economias, minha empresa, meus negócios e as minhas finanças. Em o nome de Jesus agora, todo o trabalho que foi contratado, eu devolvo agora, eu devolvo ao remetente, eu devolvo àquele que o contratou o serviço dessas entidades, eu devolvo agora, em o nome de Jesus, eu devolvo toda macumba, toda seta, toda oração contrária, toda oração em pensamento, todo pacto, toda aliança que foi feita contra a minha vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Jesus, seja desfeito agora, e seja devolvido a quem contratou ou para quem fez. Eu digo aos espíritos imundos, batem retirada agora, da minha casa, da minha família, você não tem espaço, a minha aliança, ela é única e exclusiva com Jesus Cristo, aquele que venceu na cruz, aquele que me comprou com sangue, então, em nome de Jesus, eu devolvo toda macumba, todo feitiço ao remetente, a quem contratou e na autoridade e no poder do nome de Jesus, que todas as áreas da minha vida seja liberta agora, meu casamento seja liberta, minha saúde seja liberta, minha vida financeira seja liberta, que a causa da justiça seja liberada, que a vida dos meus filhos seja liberta, em nome de Jesus, toda macumba, eu devolvo agora, eu devolvo o feitiço, eu devolvo a maldição, eu devolvo a oração contrária, a oferenda, o altar que foi levantado para destruir a minha vida, todo sacrifício que foi oferecido aos demônios, para vir tocar na minha vida, no meu patrimônio, ou em qualquer área da minha vida, seja quebrado agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo, então que toda a obra do diabo, seja desfeita agora, toda a obra do diabo, seja desfeita, toda a mandinga, todo o trabalho feito, magia negra, todo o trabalho feito, com o sangue do bode, com o sangue do boi, com o sangue de qualquer animal, em o nome de Jesus agora, eu devolvo, e se eu comi alguma comida, que foi consagrada, a essas entidades, em o nome de Jesus agora, que saia do meu corpo, que saia agora do meu corpo, em nome de Jesus, saia do meu corpo, pela porta que você entrou, você saia, em o nome de Jesus, toda a macumba, seja desfeita agora, agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, e que eu receba a libertação em todos os níveis, a partir de agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém. Agora você vai colocar a mão no seu coração, e eu vou fazer uma oração, talvez você sinta mal, você sinta enjoo, vontade de vomitar, e isso faz parte do processo de libertação. Feche os seus olhos, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus agora, essa pessoa que está aqui, ouvindo essa oração, de qualquer parte do Brasil ou do mundo, eu digo agora aos espíritos malignos que veio contra a vida dela, pegar tudo que é seu, todo o trabalho que foi oferecido, no timbó, no candomblé, na magia negra, na mesa branca, na mesa preta, na mesa roxa, o trabalho que foi feito no cruzeiro, na porta do cemitério, na encruzilhada, no mangue, que foi feito na beira da praia, não importa onde foi feito esse trabalho, eu digo agora, seja desfeito na autoridade, e no poder do nome de Jesus, seja desfeito agora, na autoridade, e no poder do nome de Jesus, Espírito Santo de Deus agora, toca no estômago, se essa pessoa comeu alguma coisa, que foi consagrada aos espíritos, que ela vomite agora, coloque para fora agora, agora, eu estou dizendo agora, na autoridade, e no poder do nome de Jesus, que haja libertação, e que um grande testemunho, aconteça, através desta oração, ramá, jibá, wakam, dará, biassubri, kandaramalha, solta o corpo dessa pessoa, rebaracídia, solta o corpo dela, solta o corpo, solta, a saúde dessa pessoa, essa pessoa que está atrofiada na cama, essa empresa que está a ponto de fechar, seja desfeita agora, toda macumba, todo feitiço, na autoridade, e no poder do nome de Jesus, e eu declaro, libertação, da planta dos pés, ao alto da cabeça, no poder, do nome, de Jesus, você que orou comigo agora, sentiu mal, você vai fazer essa oração sete dias, e assim como, o mal recebeu um altar, recebeu bebida, recebeu cigarro, flores, um sacrifício, agora chegou a tua vez também, você que entende que isso é espiritual, você vai colocar uma oferta profética, pela sua vida, eu sou obrigado apóstolo, não, eu só estou te dando uma direção, se você entender, que você deve obedecer, o comando, espiritual, que Deus está me dando agora, você vai obedecer, você vai enviar uma oferta profética, representando a área da sua vida, que você precisa dessa libertação, e você vai fazer essa oração, durante sete dias, e você vai enviar essa oração também, para 21 pessoas, que você quer ver a vida delas mudar, então, você vai fazer a sua oferta, de sacrifício, e vai enviar essa oração também, para 21 pessoas, que serão abençoadas, dizendo, para que ela se inscreva no canal, e que ela também seja abençoada, no poder, do nome de Jesus, Deus te abençoe, eu aguardo o seu testemunho, aqui embaixo, desse vídeo, em nome de Jesus.